Oi, Rebeca! Onde você está? Fala aqui. No shopping? Mas agora, agora, que lugar que você está? No? Parquinho. No parquinho? Então vai lá que eu vou filmar você. A Rebeca frequenta esse parquinho aqui desde quando ela era bebê, engatinhava. Ela já está com quase 5 anos. Ela continua gostando daqui. Fazer o que, né? Nós acabamos de sair de uma sessão de cinema. Vamos assistir o High School Music 3. Muito legal. Se você tiver a oportunidade de assistir, é muito bom. Até os adultos de Véca. Esse parquinho está sempre cheio. Sim, sim. Rebeca.